Abençoe-me, senhoras da rede, jovem do Master, para trás, que sou em rede nacional, sou apatálico. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, triador do universo, das culminâncias do teu reino, o trono do teu poder, do alto do alto, do altos temíveis, tudo desobre, tudo bem. Abençoe-me, os filhos, com saúde, com excedência, que cura e toda glória, a reprodução do Pai, que o Pai seja o contrário do Pai. Meio dia em Brasília! Mánico! 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 Vai começar mais uma toqueira, é um manicom, puxa a descada e abra a torneira, vem fazer cocô. Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão, se for menina, fica selada e desa no colchão. Mánicozinho! Mánicozeta! Vai começar o Mánicozão, tira a mãozinha da maçaneta e pega o meu garrafa, 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 garrafa! Hoje é segunda-feira, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, para mais um dia de atividades radiofônicas. Nós, componentes da mesa, desejamos a todos um belo dia. É isso, Gabiro? Uma ótima semana, uma semana muito produtiva, muito cheia de... Ideias! Exatamente. Está no ar o pânico dessa segunda-feira, aquele dia especial do Fala que eu te choque. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 tonelais. Boa semana pra todo mundo, vamos lá. Você também. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. É verdade. É isso aí, boletar. Boa milhaça. É isso aí. Fala, Emílio, beleza? Estamos aí, carioquinha. Hoje teremos aquele gostoso, apetitoso, delicioso Fala que eu te choque. Certo. É muito bom. Muito obrigado. Você está mal-humorado, garoto? Não, estou feliz. Segunda-feira você fica alegre? Estou, porque é... Tem que ter começo, entendeu? É o palavras de tentar fazer uma semana melhor que foi a semana passada. O namorado viajou, Emílio. Agora quem já começa a semana reclamando o que pode esperar dos próximos dias, né? Eu estou sempre feliz. Vinte semanas parece que tocaram fogo no canavial, meu. Cedendo lourde, tanto que queima. Foi babado e confusão, meu, final de semana. Amor. Marido viajou, Emílio. O cracatou o inferno de Jave entra em ação. Babado e confusão. E gritaria. Sério? Você foi na Bubu? Fui, estava lá. Quando você vai me levar lá, não? Ah, eu sempre te convido, mas... Vamos na sexta agora? Eu vou. Eu vi no Instagram que o Davis agora tem... Tem o quê? O cartão preto que pode entrar na The Week. Ah, é? Agora eu sou black. Você me leva na The Week e vai... Você não paga, viu? Tá. Você está comigo, não paga. Vou ficar lá no... Camarote do Wolf Maia, Emílio, nós lá. Eu vou ser o Wolf Maia. É, é o Camarote do Wolf. E a Taciana. A Taciana não entra no camarote. É meu sonho. Ela não entra no camarote. Deixa eu fechar a garrafa pros caras. E na balada com o Wolf Maia. Com a pulseirinha. E ele com charuto na boca. É muito engraçado. Você desconfiou de tudo. Vamos lá. Emílio, como poderia ser definida a invenção do relógio? Como? Da hora. Uma invenção da hora. Uma invenção da hora. Mas não é, irmão. Essa resposta, mas não é. Mas não é. Uma invenção que veio na hora certa. Puta, mano. Ah, mas eu gostei. Mas eu vou pedir demissão. Que andar tinha que pedir demissão? Dessa porcaria. As mulheres da lente. Vou fazer o mil que chegue. Elas são tão belas. Vou comer suas panelas. O sorrinho de é malar. Vou fazer tão mal em galas. Já está na hora. Já está na hora. O final. O final. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Esse é o Pânico, não fala que eu te juro. Mais uma segunda-feira onde você liga. Eu não gostaria que estivéssemos ouvintes pedindo emprego aqui. Pois aqui não é o lugar apropriado. Você pode mandar o seu e-mail para... DJ Eri. DJ Eri. É nós, irmão. Arroba jovem.fm.com.br É isso aí, bichone. Alá. Alá. Alô. Alô. Pois não é? Pois tem duas pessoas na linha. Duas pessoas na linha. É uma suruba ali. Pode falar, meu bem. O que é? Ué, mais de dois é uma suruba, não é? Não, é metade. Agora já caiu. Uma já foi. A trinca de asas. Trinca de asas. Trinca de asas. Grita FM. Trinca de asas. Trinca de asas. É uma delícia, né? A trinquinha de asas. Olha lá, ele gosta. Eu gosto. Olha lá. Olha lá. Eu gosto, rapaz. Você quer falar besteira? Eu não ligo de falar besteira. Vai tomar rasteira, você vai ver. Eu ganho pra falar besteira. O nego toma rasteira. Não tem problema. Quem ganha rasteira na vida, aprende a se levantar, meu camarada. É verdade, que aí é o mais importante. Alô, quem fala? Emílio. Quem é? Oi, Emílio. Oi, tudo bem. Quem é? Ah, Emílio, se eu falar meu nome, vocês vão dar risada. Pode falar, não tem problema, não. É sério, Emílio. Genesvaldo. Genesvaldo. Eu sigo esse nome, né? É, Genesvaldo. Pode falar, Genesvaldo. Onde você mora? Genesvaldo Lacerda. Eu sou de Ribeirão Preto. Boa. Aí sim, hein? Diga, querido. Vou dar um abraço pra Amanda aí e falar que eu vi o namorado dela. Esse namorado, né? O Loucão. O Loucão? Você conhece o Loucão? O Barba. Conheço. Gente, vai dar um problema aí. Ele é seu amigo? Ele é seu amigo? Não, gente. Como é que ele chama? Vamos ver se você sabe mesmo. Eu não sei. Não. Esqueci. É. Ah, é mentira. É mesmo? Você quer tirar a gente, né? O Lerro de Arom Preto. Ele quer ser amigão? É. Vai. Alô? Quem fala? Gabriel. Quem é? O menino da Vila Olímpia. Isso. Fala. Fala, Jacó. Fala, Jacó. Beleza? Quem fala? Gabriel, Emílio. Fala, Gabriel. Beleza? Tudo bem. Débito ou crédito? Oi? Débito ou crédito? Débito. Débito. Pode falar, querido. Eu tenho uma história pra contar pra vocês que aconteceu na drogaria que eu acho que vocês não vão acreditar, né? Ah, drogaria. Vixe. Uma loira, juro por Deus isso, uma loira foi comprar uma balança, aí comprou a balança e tal, pagou 60 conto nela, aí, 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 antes de ontem, é, ela devolveu a balança. Aí os caras, os caras tentavam entender, pô, mas como é que tá? A balança tá boa, os caras testando. Ah. Aí o meu gerente falou, ó, encontramos um problema, agora já sabemos que ela devolveu a balança. Tava em libras o negócio, ela achava que tava pesando muito. Ela esqueceu de converter pra Kibos o negócio aqui. Entendi. Isso é uma piada? Não, é o que acontece. Não, o que aconteceu de verdade? A moça não sabia, a moça não sabia, a moça não sabia converter livre pra Kibos, esqueceu, não olhou o botãozinho que fazia e se devolveu. Falou que tava quebrada. Entendi. Achou que tivesse quebrada. Você ligou aqui pra contar isso. Meu Deus do céu. É uma história da balança. É uma história comum. Você rendia mais antes, Gabi. Você viu como é difícil vender? Aquele menino que rende do Elión, é muito melhor que você. Hein, ô. Mas imagina, nós estamos a 20 aqui. Rafael. Rafael. Gabriel Chacon. Você viu como é difícil, Chacon? Continuar. Hã? Ele responde mais, ó. Hein, Chacon? Eu sei que é mais difícil. Nós estamos aqui a 20, irmão. A libra por quilo e acho que é fácil. E acho que ela tava gorda. É. É que a mulher é gorda mesmo. É. Pô, Chacon. Chacon, você tá triste? Parece que é a Val Marquiori, a mulher. Não fique triste. Eu não tô triste. Não tá triste? Não. Tá ok. E o Twitter? Quer seguidores? Ah, pode ser. Quem não quer? Vai lá. Você é bem malandrão no Twitter, né? Qual é seu Twitter? Vou tentar entrar. É, ele é muito chato. Eu odeio você. É, ele é bem malar. Eu não parei de fazer isso. Hã? Próximo, ela faz uma escadinha da alegria. Então, vem um dia aqui. Você vai ser bem recebido aqui. Traz um medicamento pra nós. Tá bom? Trazer o quê? Um medicamento. É. Tarja preta pra Amanda. Não, ela não faça. Amanda precisa de amor. É. Olha, amor. Você não é suficiente. Olha, ela sorriu aqui, ó. Você acha que o amor... Não quer ser namorado dela. Eu não consigo, Amanda. Você não consegue ser meu namorado? Eu quero ser de amor. Você quer ser meu namorado? Muito bem, Chacon. É isso aí. Vai pra baixo. É isso aí, bichinho. É isso aí. Valeu. Vamos lá, tô com folga. Vamos lá no... 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 Na Zona Franca. Na Zona Franca. Nós já vamos zoar na galeria, tá? Isso aí. Vamos... Nós vamos jogar bexiga d'água na turma. Muitos loucos. Ele vai colocar paesia na galerinha do bloco. Nós vamos fazer peitinho nas velhas. Ai, que cuido. Eu tô colocado na hora que é na velha. Boa época. Alô, alô. Alô, alô. Quem fala? O Henrique. Fala Henrique. O que que você quer, meu filho? O Bola tá aí? Não, saiu. O Bola, é da Rod, pega da minha e balança. Opa, a sua mãe ouve bem essa rádio. A mãe, a minha, a família inteira. E a velha cobra ainda. Alô, jovem, foi a vontade. Eu encordo. Ah, vai precisar de você. Ó, o cara tá bravo, hein? Tá bravo, tá bravo. O que que você acha? O que que nós teremos hoje no programa? Hoje tem Sabrina Sato fazendo o trote e lançando seu funk. Ô, Sabrina e o funk. Aí sim, hein? Ah, eu sei qual que é. Aí sim. Alô. É verdade. Alô. Quem fala? Oi, Melhor Kevin, tudo bem? Fala Kevin. Ah, não. Pelo amor de Deus. Alô, jovem, chega. Música, Gabiru. Cara que não dá, cara. Alô, jovem, boa tarde. Aqui é o Pânico na Rádio Jovem Pan. Alô. Alô. Quem fala? Sibeli. Olá, Sibeli. Sibeli. Tudo bom? Tudo bem e você, minha filha? Tudo certo. Eu queria dar um recado aí pro Evandro. Evandro Santos? É, eu fui na The Week esses dias que, nós é do babado, né? Que dia? Que dia The Week? Nós é do babado. É. Ah, você é do babado? Isso. Você é sapatona? Eu sou. Fala assim, ó. Eu curto. Fala assim pra menina. Não, mas pode falar que eu curto. Não tem frescura não, Emilio. Oi? Tá. Eu não tenho frescura não. Eu curto e assumo. Não tem problema não. Você curte o quê? Um dedal? Curto mulher, meu. Já sentei homem, mas não rolou. Olha isso. Olha isso. Se liga na panchona, hein, malandro? Aí vai, hein? Gostoso. Cinturão? Eu sei. Gostoso. Deixa eu falar, deixa eu falar. Qual é o problema, qual é o problema da menina? Deixa ela. E me fala uma coisa. Qual é o dia melhor da The Week? Olha, depende. Depende. Tem dia, é, sábado é bem bom. Eu gosto de sábado. Só que o problema é que assim, tem um pessoal aí, artista, que vai na The Week, e fica dando em cima dos amigos da gente, quer ficar levando os amigos da gente no banheiro, e até acertar. Será que é o Emilio? Será que é o Bola? Será que é o Carioca? E se os caras não querem, e se os caras, ó, tá vendo que eu não gosto de homem, não para de falar, meu. Isso é um equívoco. Às vezes a pessoa pede pra usar o banheiro e não quer pegar a fila do banheirão. Eu pego e falo. Mas eu não sei se tem nome. A carapuça é a cerveja. Que é uma pulseira para o banheiro do camarote, é mais, é mais, é um pouco mais restrito. Aí eu arrumo a pulseira, levo a pessoa ao camarote, e a gente vai lá e usa o banheiro que cabe em dois. Não, pode levar, pode levar o cara, mas quando os caras não querem, não adianta fazer showzinho na The Week que fica mal, entendeu? Mas eu não faço showzinho, meu amor. O Evan não deu carteirada pra pegar um cara? Não tem não. Exatamente. Pra levar seu banheiro. Tá parecendo a blogueira do capricho lá. Não é, não é, não é carteirada, é pulseirada. Emilio, só que é isso. Não é, não é. Pessoa fina, educada. É isso, educada. Percebendo móvel. Pessoa fina, educada, móvel. Cara, cada pulseira do camarote vai pegar os outros, velho. O cara tá fazendo a blogueira da capricho, eu acho isso bem errado. Meu amigo não queria pegar ele e fez um escândalo lá aqui, ó. Ah, Evandro. Esse Evandro Santo. É bem estilinho dele. Esse Evandro Santo é um motivo de vergonha para todos. É vergonha. Eu peço desculpa pra você. Tem vergonha de mim, pai? Não. Eu tenho muita vergonha. Vai ter um filho desse? Deixa eu falar. Eu tenho muita vergonha em nome do pânico, eu peço desculpa pra você. Tá bom? Beleza, demorou, Emilio. Um abraço. Gosto muito do programa, viu? Borra na fila do banheiro. Eu gosto muito de você. E eu peço mais uma vez desculpa por essa... Por favor. Borra na fila do banheiro. Por essa delicadeza. Tá bom? Não, sem problema. Sandália de humildade pra ele. Não, eu acho também. É isso aí. É o seu amigo que pede a fila do banheiro. Um beijo, bebê. Tchau. Um beijo. Oxe, deixa eu falar uma coisa, viu, Tere? Alô, Jovem Pan, boa tarde. O que você vai falar, monstro? Alô? Eu toquei lá em São Luís do Paralhão. Alô, Jovem Pan. Jovem Pan, boa tarde. Alô, Emilio. Quem fala? É o Eric, tudo bem? Fala, Eric, beleza? É o Gui, tá aí? Ô, tô aqui. E aí, Eric, tudo bem, cara? E você? Tô bem. Então, o que? Não, eu tô ligando pra elogiar a sua atitude toda. Eu gostei pra caramba. Você foi lá homem atrás de... É, dia atrás da caramba, só que eu achei que ela foi muito pilantra com você. Putz, eu também achei. É, por causa que você foi, ela tirou esperança toda quando você chegou lá pra dizer que era amiga, ela podia ter falado isso no palco aqui mesmo. Levei um punch a toco. Foi foda mesmo. Então, mas não fica assim não, Gui, vai curtir as baladas agora, esparecer um pouco. Mulheres, mas vai ser difícil esquecer aquilo ali, hein? Vai ser difícil, hein? Eu tô ligado, eu sei bem como é isso. A querida é mais demais. Isso já aconteceu com todo mundo, posso falar? Isso aí não é privilégio de ninguém. Mas esquecer a caramba é difícil. Eu vou dizer uma coisa pra você. Pouca coisa normal. E vou dizer uma coisa pra você, todo mundo quer apontar um culpado. Cês tão louco pra apontar um culpado. Um culpado. Um culpado. Fica todo mundo falando, ah, a culpa é da menina. Que culpa é da menina? Não é culpa dela, pô. Não é culpa nada, pô. Por que culpa ela é obrigada? Eu não amo culpada, pô. Eu não amo culpada, pô. Desde quando... Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Eu tenho uma teoria, Emílio. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Pode falar, Emílio. Cê já foi obrigado a ficar com alguém? Oi? Cê já foi obrigado a ficar com alguém? Não, não. Mas também não fiz a pessoa ir daqui no Uruguai, sei lá, mais de... Não sei quantos quilômetros pra... Já dá um na cara logo. Ué, mas ela quis dar um troco internacional, cara. E aqui não é Oriente Médio, meu irmão. Posso falar? Só se apaixona quem é trouxa, rapaz. Cê acha, Emílio? Bota isso na sua cabeça, mano. O coração é um bicho burro que se apaixonou, Emílio. Não, cê apaixonou a sua mulher. Não, cê apaixonou a sua mulher. É, foi até na Suécia buscar assim. Cê vem, não. E é por isso que... Fala assim. Vou fazer com a minha mulher, porque a minha mulher é rica, seu cara. Amigo, irmão. Minha mulher é piardária. Foi o golpe do baú. Ela é sobrinha do rei da Suécia, seus trouxas. Foi lá. Você deu o golpe do baú, Emílio? Eu deu o golpe do baú. Cê fez o garoto? Cê fez o garoto? No cura aí. Joga aí. Joga aí. Cê foi atrás dela em Nova York, cara. Joga lá. Foi lá. Cadê a minha sua aqui, hein? Ah, lá vem só. Cês são trouxas. Lá vem só. Aí, Emílio. Você joga no Google. Aqui é o seguinte. Diz na tia Bernadote. As distâncias. Bola vai até o tatuapé. Eu fui até Marília. Eu guia até ponto. Emílio é tesoura. E que parabéns foi. E é melhor. Porque eu tenho de idade, cê tem de casamento, pô. Emílio, você é a história de amor mais bonita que eu conheço. É verdade. O casamento foi inventado, sabe pra quê? Pois não. Pra quê? Pra você. Pra você. Aumentar a herança, a fortuna. Exatamente. Pra você somar fortunas ou somar estados. É, tem jeito que não sai. Tem jeito. A gente é o contrário. O cara que casa, o cara que casa, o cara que casa achando que vai ter um romance, ele tá ferrado. É ilusão. É o seu caso, Gui Santana. Ah, pô. Aprenda isso, meu querido. Eu não tenho nada pra oferecer no seu meu amor. Então. Se é amor. Quem é que quer, meu pai? A mulher quer saber do teu amor, velho. Ela quer saber de carro, os cartões de crédito e... Ah, eu achei isso. Não, Emílio. Eu acho que não. A drenagem linfática, é isso que ela quer. O teu amor não... Você tem cartão de crédito pra ela? Pilar. Gastar com drenagem, pilares. Conforto. Mulher que me impede a violência. Francesinha na unha. É a moral? Olha, ela tomou sua academia. O que que é, mano? Fala no microfone, aí, ó. O que a gente tá falando? É tudo. Essa desgraçada. Eu sei o que você pensou. Eu também pensei a mesma coisa. É que saiu uma lista muito polêmica. Ela tá em segundo lugar. Quem? É fervo. Deixa pra lá. Não, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Isso é invenção. Isso é fofoca. São criativas. Isso é mentira. Sabe o que que é isso? A pessoa faz sucesso, a outra quer derrubar, entendeu? As pessoas são criativas com sucesso dos outros. Quer tombar? É. Alô. Guilherme Santana. Alô, hein? Fala aí. Lembre-se. Lembre-se de uma coisa. Diga. Aqui, você tem um amigo. Quem é? Eu sou seu amigo. Eu. Eu sou seu amigo. Obrigado. Entendeu? Você pode contar comigo. Assim como aqui no pânico. Aqui no pânico, eu tenho... Dois caras que eu posso contar. Amanda, Ramalha e Daniel. E Vem e Reimbeck. Carioca e Bola. Ah, você não conta comigo, não. São duas... Com você eu não vou contar. Boja que não. Você precisa de um remédio. Você precisa de um remédio, eu não compro. Eu conto com duas pessoas aqui, ó. A resíproca é verdadeira. Bola e Carioca. Verdade, é melhor. Esses caras eu posso contar sempre. Tem 15 anos. E você é um cara que pode contar comigo sempre. Obrigado, Emílio. Aí, ó. Eu vou levar isso aí pra sempre. Então não fique triste. Não fique triste. Você precisa de um remédio, eu não posso te pedir. Mas lembre-se de uma coisa. É mais parte da vida. O amor é pros trouxas. Alô. Alô. Que horror, que pesado. Jovem Pão, boa tarde. Boa tarde, Emílio. Quem está falando? É o Paulinho. Tchau, um abraço. Paulinho, boa tarde. Alô, Jovem Pão, boa tarde. Alô. Quem fala? Ô, Emílio, eu queria falar com o Davies aí. Agora tu se enchei. Para. Ô, Kevin, para. Eu não quero falar com você. Deixa eu falar uma coisa, Kevin. Ninguém quer falar com você, cara. Nem eu, que sou uma pessoa boa. Ele fica chamando de chato, não sei o quê, entendeu? Não, você é chato, cara. Mas você é chato mesmo. Coisa que eu não sou. Mala, meu. Coisa que tu não é, meu. Para, para. Alô. Alô. Quem fala? É um Fleck. Eu preciso. Ah, eu adoro esse tom de voz. Que erro, ser Fleck? Gasolineal. Ah, você não chama. Epa, não. Você pisca, bebê. Ah, vai. Ah, vai. Emílio, com filhos. Os dois olhos. Nossa, eu não acredito que eu estou conseguindo falar com vocês, cara. Eu sou daqui de Mongaguá, não perco um dia o programa. Que coisa deludada. Fala, meu querido. Você não perde, é? Oi? O que você quer com a gente? Poxa, eu queria falar no ar um pouquinho para poder mandar um abraço para todo mundo de Mongaguá, porque aqui vocês têm muita audiência. Você foi chifado, meu amigo. Um abraço para Mongaguá. Então, é um belo de Mongaguá. O que você quer falar mais para Mongaguá? Poxa, meu, eu queria pedir para vocês para não ficar desmoralizando Mongaguá, porque Mongaguá tem sua parte boa também. Claro que você está desmoralizando Mongaguá. Eu imagino. Você é a voz do Google? Não entendi. Mas, não, não, não. Não, não. Não, não. Mongaguá, a gente afoga. Eu quero saber se você precisa ser a voz do Google. É você que faz? Não, não sou não. Por quê? Só que parece. O que é a voz do Google? Pode ser ou não? Vai lá. Chupa agora? Fala que eu te chupa aqui na Jovem Pan. Hoje, Sabrina Sato. Lançando seu funk. Sabrina Sato, seu funk. Como é que você falou? É, vai sassar. Vai sassar. Vai sassar é um novo original, é. Sabrina Sato. Você vai ligando aqui, 0800 777-1009. A ligação é absolutamente grátis para você. Alá. Oi. Oi, pois não. É, da Rádio Pânico na Band. Rádio Pânico na Band. Pode falar, Guilho. Oi? Rádio Pânico na Band. Pode falar. É, Emílio? Oi, quem é? É o Júlio. Fala, Júlio. Júlio, onde você mora? Eu sou da Zona Leste. Opa. Oi, Emílio. Sou eu que fiz a tatuagem do Pânico na Band, nas costas. Ah, é chique. Por quê, cara? Hã? Você chegou a ver? É, mas não faz isso, não. Não. Você chegou a ver? Não, hein? Eu vi. O cara fechou as costas. Rapaz, doeu, hein? Mas você é louco, meu irmão. Doeu, hein? Pra que você fez isso, filho? Rapaz, ficou bonito, hein? Ficou bonito, hein? Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Todo mundo aqui que... Olha, já acabou o peito. O programa você vai tatuar o quê? Oi? A próxima tatuagem vai ser uma escola aqui na barriga. Aê. Boa. Boa. Né? Boa, Emílio. Aí, volta aí, Sufim. Dá pra mostrar aí no programa? Dá pra mostrar. Ô, Zona Leste, eu vi a foto. O Brasil, quanto você pagou por isso? Vocês viram aí? Lá no YouTube também tem o... Tem o vídeo que eu gravei. É. Quanto você pagou por isso? Tá lá aqui, ó. Júnior Paraíba. Jesus. Aê, Júnior. J.R. Paraíba, junto. Quanto você pagou? Rapaz, por enquanto eu não paguei nada. O cara tá esperando esse dinheiro até hoje. Tá bom, para aí. Um abraço, querido. Muito bem. Amanda Ramalho, eu vou tatuar a palavra chulo. Que isso, Emílio? Emílio, ontem você me ensinou o nome do seu próprio Deus. Qual é o nome do seu Deus? Ralo Maior. Ralo Maior. Que horror, Emílio. Eu não senti esses nomes. Nada é o Deus só desse. Minha religião, meu Deus, é Ralo Maior. Aí é de onde essa religião? Eu quero entrar nessa religião. Eu quero entrar nessa religião. Eu quero entrar nessa religião. Alô, alô. Quem fala? A um e um. Como? A um e um. Aqui é a um e um. Vai, vai. Banho. Me tá banho. Olha o que você faz. Como eu tô chato. O que liga de trouxa aí. Alô. Alô. Quem fala? É o Eric. Beleza, Emílio? Fala, Eric. Tudo bem, querido? Tudo, e você? Estamos aí na luta. Aí sim. Então, Emílio, eu tô lhe dando para te parabenizar. Para te dar os parabéns atrasados, tá? pelo seu 52 anos, sou muito seu fã. Muito obrigado. O chefe, parabéns. Foi sábado o meu aniversário. Então é, foi 17. Exatamente. Muitos presentes. Só que é em fevereiro o meu aniversário, é que tá errado. Lá tá errado. É. Que pesa, muda a live. Tá errado. Tá com a ariana, em mídia. Eu sou 17 de fevereiro. Alô, quem fala? Rosca. Sou eu, Rodrigo. Fala, Rodrigo. Ei, como é que estamos? Beleza? Zu está de volta. Graças a Deus. Zu quer manguerla. Para a grande felicidade. Gerada. Eu posso falar, cara, eu adoro você. Não é porque você me prestigia. É verdadeira. Você é um cara que participa de uma forma muito favorável. É o Escadinha. É o Escadinha. Ele conhece o programa, ele não é tonto. Isso é verdade mesmo. Poucos têm a sua habilidade. Você vai longe, rapaz. Você até mandou um inbox no Facebook. Vamos falar mais. Intimidade. Um depoimento. Exato. Mandou um depoimento. Um arcuti. Mas agora ele se mandou lá. Juntando todos os personagens de Daniel Zuckerman num depoimento só. Eu tenho um site novo, eu vou divulgar as fotos. Dos personagens. Jesus amado. Tá com o site com as fotos do personagem. Isso é a escada. Os escadinhos. Os outros montam na cena. Eu terminei falando de... Doutor Eliova, como sempre. Doutor Eliova. Eliova Zuckerman. Um mestre célebre do Hospital Albert Einstein, onde ele tem uma estátua. Tem. Um busto. Um busto. Na entrada. Exato. Então, vamos pra tradicional, a escadinha da alegria de hoje? Vamos lá. Eu amo, Scott. Quero saber. Então, hoje eu tô ligando, porque eu fiquei sabendo que o grupo de stand-up do Davis acabou, né? Certo. Mas nem começou, irmão. Deu um tempo. Acabou coisa nenhuma. O bagulho nem começou, velho. Certo. Ah, você tá ligando pra quê? Me fala. Esse que não acabou. Essa é a versão dele da história. Certo. Você escutou essa versão aonde? Não. Escutei da sua boca. Mas uma pulguinha do Leão Lobo me contou que o grupo não acabou. E, na verdade, Davis foi expulso do grupo. Beleza. Não de mentira, meu amor. Beleza. Tivemos problemas de saúde no grupo. Eu sou o chefe de uma atriz. Eu é que mando embora. A história que tá vazada na internet é a seguinte. Que Davis tava muito arrogante. Dizeram que era o mais famoso do grupo e que as pessoas só iam no teatro pra assistir o stand-up dele. Isso, é verdade. Jura que você fica vendo esse tipo de notícia na internet? Que interessante a sua vida. Posso falar uma coisa pra vocês? Você viu o nível do negócio, né? Posso interromper? Pois não. Esse papinho não leva a nada. Hoje não foi bem. Tchau, tudo de bom. É isso mesmo, Emílio Arrasou, Emílio Arrasou, Emílio Arrasou, Boatado. Quem fala? Cláudio. Fala, Cláudio. Tudo bem? Eu quero parabenizar a mandinha, Zurita. Pode mandar. Pode parabenizar. É a grande evolução da espécie. Ai, que trouxa. É verdade. Pô, eu lembro que você... Abaixa muito. Eu lembro que você ligava chorando aí, pô. Agora você melhorou pra cacete. O cara mandou uma baixa azul. Como a química, né? Parece um money. Não, não é não. É que eu nunca liguei. Mas eu ouço vocês há muitos anos. Quem? Como você chama? Eu sou o Cláudio. Não, não é. Boa, Cláudio. Ô, Zurita, posso fazer uma propaganda aqui? Uma promoção pra quem tá ouvindo hoje a Jovem Pan? Ele quer fazer emoção. Então já vai, né, meu? Não, vai tá chovendo. Vai tá um puta solzão. Segunda-feira. Vamos lavar o carro. Não, você tem o quê? Uma... Vinte reais. Vinte reais. Deixa eu falar. Ah, vinte do Zucerman. Deixa eu te falar. Cê tá de sacanagem. Mascarado. Cê tá dando um malandrão. Não, mas não. Cê sabe que não é. Não, ele tá rindo. Cê tá tirando uma. Cê tá tirando uma. Você tem medo. Eu tenho medo desse cara. Sabe que hoje... Aí quer fazer, Gabiru? Quer fazer propaganda ainda. Daqui a pouquinho dela, Sabrina Sato e o punk da Sato. Exatamente, daqui a pouquinho. Vamos de música, Gabiru? Let's go. Jovem Pan. Jovem Pan, a rádio do Brasil e o Pânico. Aqui você liga no 0800-777-1009. Ligação grátis. Alô. Alô, é da rádio Nativa FM? Nativa FM. Garota Nativa. Garota Nativa. Oi, Nativa. Aqui é mais aparecida. Tudo bem? Eu gostaria de ganhar, acho que um CD do Amado Batista. Nativa. Um liquidificador. Nativa FM. Eu quero ganhar liquidificador. Nativa. Nativa. O cara ganhou liquidificador. Fala, Daniel. Nativa. A torradeira, valeu a torradeira Nativa, né? Vai, Nativa. Pode falar, querido. Oi, Milho. Tudo bem? Sou fã aí do seu, sou fã aí do Flora, tudo mestre aí. Deixa eu falar uma coisa, né? Eu sou muito fã, tá? Só queria falar uma coisa sobre esse ano vai ter o Facão 2013 ou não. O Facão? Teremos. Isso, desde 2010 não tem, pô. Eu acho que tá na hora, né? Quem que você vota no Facão? Ah, eu acho que, pô, o Garoto Xuxa, né? Garoto Xuxa. E o cara vai aí. Esse é o mais votado, é? Ele não trabalha, fica duas semanas fora e não traz atestado, pô. Ela é imunizada. A senhora tá filho do dono. O Garoto Xuxa tem mais voto que o Tinerica quando se candidatou, velho. Não, mas, tá certo, desde agosto, já tamo em agosto, pô. Já tá na hora de ver isso, né? De rodar alguém, é? Ela é imunizada. Vai, Garoto Xuxa. Não é imunizada nada, nem não. Tô nem ligando. Pode falar, não vou sair. Como é que ele vai sair quando eu quiser. Ele vai no banco pro Emílio, ele é imunizado, ele vai no banco pro Emílio. Não, mas é palhaçada isso, já tá achando que é o filho do dono, do jovem pão, pô. Tem o Emílio, que é o Emílio que faz isso? Ele manda, ele manda. Ah, é porque eu tenho um perfil. O Emílio não tem perfil, mas eu tenho. Ele vai no banco pro Emílio. O Emílio tem muito mais perfil que você, eu tenho certeza. Ah, você vai puxar saco porque ele é o Emílio. Ah, que papinha, hein, gente? Tá louco pra mim, pô. Tá de isto, né, meu irmão? Tô, vai, tô, lá, pô. Vai ler um livro, rapaziada, pô, uma revista. É, eu vou não ter assunto. Alô. Bom, Gabiru, só me resta... A ela. Só me resta passar. Boa, boa. Vai ligar? Vai ligar com o funk aí lançando sua música. Então vamos lá. Sabrina Sá. Sim. Alô. Alô, Binho. Oi. Tudo bem com você, Binho G3? Fale. Tudo certo? Tudo bem. Cara, adorei gravar com você o Funk Ostentação. Foi bom pra caramba. Você é um dos nomes mais tops, né, nessa área. E é bacana ver as pessoas crescendo. Eu gosto. Que bom. Obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com umas ideias também, porque eu fiquei muito empolgada depois daquele dia da matéria do Funk Ostentação. E eu fiquei pensando assim, poxa, será que não seria legal eu lançar também uma música de um funk? O que que você acha? Você gravou uma música? Isso, de funk. Poxa, meu caramba. Jura? Eu não tô viajando. Não, não tá viajando não. Eu fiz até uma letra já. Vê o que você acha. E eu queria que você produzisse melhor pra mim. E aí eu queria que o Condizilla fizesse meu clipe também. Vou cantar pra você. É assim, ó. Sete. Oi, gente. Oi, 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 gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Aqui é papá. Aqui é papá. Tudo bem com vocês? Fiqui, fiqui, fiqui. O que que você achou do refrão? Legal, você vai fazer tipo montagem, então. Esse estilo aqui é estilo montagem. Oi, gente. Isso. Eu não sei. Ô, 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 gente. Eu não sei. É isso aí. Você gostou? Uhum. Você fez alguma letra já ou não? Fiz. Se liga, ó. Vou colocar pra você. Se, 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 se liga nesse papo que eu vou te falar. A vida não é fácil. Eu tive que ralar. Hoje sou um sucesso. Surgi no BBB. Mas antes dos meus 7, já sonhava com a TV. Aí entra o refrão de novo. A segunda parte é essa daqui. Sou uma mulher incrível. Todo mundo quer me pegar. Pegar. Mas eu sou de família. Namorou, tem que casar. Caso a pinta aqui é sexo. Os machos tiram quando vê. Sou garota propaganda. Mas vem paga da TV. Aqui é papá. Louca demais. Vamos fazer essa parada. Jura? Ai, meu Deus. Eu não tô acreditando. Você não acha que eu tô viajando? Lógico que não, pô. Vamos colocar isso no estúdio e produzir uma música e soltar. O melhor a gente já tem. O que pode vir é só o sim. Da sua parte você sabe que só vai vir em cima. Certo. Porque a divulgação pra você já é muito forte. A gente grava um negócio legal, bacana. Faz uma produção top, um DJ top. Tudo do mais alto nível. Se for fazer um vídeo, faz um vídeo top. E o mais difícil que tem pra nós é a divulgação. Coisa que você já tem na mão. Quer dizer, a gente já tá praticamente dentro do negócio. Entendi. O que que podia ter no clipe, por exemplo? O que que você imagina? Porque eu já imaginei mil coisas. Imaginei gueixas, orientais. Imaginei aqueles lutadores de sumô fazendo uma dancinha engraçada. Gordões lindos, gostosos, dançando assim. Com aquela barriga enorme. Muito da hora. Divertido também, né? Vai ser. Vai ser. Muito bom. Eu mesmo sempre pirei nessa ideia de gueixa. Jura? Muito pirei. Ai, que tudo. Eu era louco pra não ser uma mulher gueixa no mercado. Todo aquele negócio de mistério e daqui a pouco, sei lá, revela. Sei. Eu acho muito louca essa ideia de mulher gueixa. Ai, gente, podia fazer isso. Por exemplo, aparecem meus pés. Aí depois aparecem minhas pernas. Aí aparece meu bumbum assim, rebolando. Linha a cintura e vai aparecendo partes do meu corpo. Aí no final aparece. Oi, gente. Oi, vocês. Aqui é sassá. Aqui é sassá. Vai ficar muito bacana, Bio. Vai ficar show. Vamos fazer. Será que o Godzilla vai topar fazer essa loucura comigo? Claro que vai. Ele não pega seu funkeiro com experiência? Tá maluco, sabe? Eu falava pra ele, pra ele sair agora. Lá fazer essa parada inicial. E aí você participa do meu clipe? Claro que eu participo. Pra mim é uma honra. Tá maluco demais. Sabrina, de verdade. Você ganhou o meu conceito de verdade, o meu respeito. Aquele primeiro dia que a gente foi fazer a matéria do Funk Vica. Que a gente foi lá na favela e a segurança se perdeu. Você não quis saber de nada. Falei, oxe. Vambora. Entrei na favela sem segurança. E aquele dia pra cá eu falei, tive essa nenhuma dignidade. Eu tava com vocês. Eu vou ter medo de quê? Ah, então. Mas só as aptitudes foi f***. Não é todo mundo que pensaria assim. Você sabe disso. É verdade. Né? É verdade. Mas eu também adorei conhecer vocês. Humildes. Entendeu? Batalhadores. O que mais mudou na sua família depois do grande sucesso? Ah, o que mais mudou de verdade foi o que ganhado um respeito. Que você consegue compensar a sua família. Dando o melhor possível pra eles. É onde você vê a grande mudança. Muda tudo. É verdade. E eu tenho um time que é um time que eu invisto. Que eu vou lá dar uma atenção pros moleques. Sabe? Semeando um trabalho. Semeando um artista. Que eu tenho certeza que amanhã depois vai explodir também. Certo. Porque se um cai, entra outro. Né? É verdade. E se a gente fizesse assim, ao invés de gueixas, o tema de Branca de Neve e os Sete Anões? A gente colocava vários anõezinhos e eu de Branca de Neve. É top também, né? Engraçado. É. Podia ser uma Branca de Neve dançando funk. Seria divertido ver. Que legal. Vamos colocar no papel todas as ideias. E aí a gente vê o que fica melhor. A gente vai arrebentar. E essa parceria vai ser demais. Você participa comigo? Tipo o pai dos anões. Estou empolgado. Pode ser? É verdade. Essa ideia é boa. Essa ideia é boa. E se podia ser o pai dos anões, a gente faz uma Branca de Neve moderna. Que é casada. Tem sete filhos. E aí os sete filhos são funkeiros. E eles dançam funk e a gente dança junto. E a gente faz par romântico. No clipe. Eu e você. Claro. Ai, obrigada. Você é sempre um fofo, viu, G3? E você também. Muito obrigado. Valeu. Um beijo pra todo mundo aí, viu? Tá ótimo. Vamos embora. Me manda aqui no ar. Se a gente já vamos conversar. Tá certo. Um beijo pra você. E mais sucesso ainda nessa parada do funk e sustentação. Que Deus esteja com vocês. Te abençoando e te protegendo sempre. Tá bom? Toda a comunidade dos funkeiros. Tá bom. Obrigado pelos votos. Faça as suas palavras as minhas. Tá bom? Um beijo e se cuida. Você também. Beijo, Biu G3. Beijo, 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 beijão. Beijo. Muito bem, queridos. Belas músicas. Belas canções. Nós vamos indo embora que é o que melhor devemos fazer agora. Com certeza. Orar. Vamos partir desta para uma melhora e deixar que a rede Jovem Pan siga seu caminho. Exatamente. Agora não vamos seguir o nosso. Alô. Amanhã tamo de volta a meia dia final. Valeu, valeu. Tchau. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou. Vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem almoçou. Pode aproveitar e sair pra chegar. Tá bom mesmo. Você ouviu Pânico.